O que é isso? E aí Pasou a passage, a pé, está no pé. Hoje é o que você conhece? Estou encher. Estou encher? Estou encher. Estou encher a ведida. Estou encher. Estou em certo, está. Estou em certo. Estou em certo. Exitando em certo. Estou em certo. Não. Estou em certo. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é que é que eu vou? Porque está tarde, ó No, mas vai lá Não, não estou aqui Vamos lá Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.